Música Plantão policial na noite desta quinta-feira aqui na delegacia regional de Bacabal aonde agora pouco a equipe do Esquadrão Águia com apoio aí da Rádio Patrulha apresentou o Vanderlei né o mesmo que é suspeito de praticar vários furtos e arrombamentos em lojas aqui da cidade de Bacabal o Vanderlei gente é citado aí como autor de vários crimes aqui no nosso município crime esses que aconteceu ultimamente como ali o arrombamento na Maipete a respeito também de um furto de uma bicicleta ali próximo ao Hotel Santa Marinha no centro de Bacabal e também de outros crimes registrados ultimamente aqui no nosso município e a nossa equipe da TV Difusora acompanhou de perto o momento que o Vanderlei foi apresentado aqui na delegacia regional acompanhe Música Equipe do Esquadrão Águia nas ruas né conseguiu aí capturar mais um indivíduo e esse aqui vai ser apresentado agora aqui na delegacia olha aí ó como vocês estão acompanhando nas imagens e a nossa equipe acompanhando tudo de perto né a informação que ele furtou foi vamos tentar conversar com ele aqui vamos já conversar com ele aqui ele tá zangado e aí meu amigo fala o motivo aí da tua condução aqui pra gente não tô falando antigo não é boa não tô conversar com ninguém tu tá zangado aí não tô zangado não não tô a fim de conversar com ninguém tu tá chorando a policial tá dizendo ali essas acusações aí desse furto que diz que é tu que tá cometendo posso dizer de nada não quer falar alguma coisa não não tem só eu de ladrões da cidade não mano teu nome tá teu nome tá circulando na cidade com o autor de vários furtos por que que tão falando tanto teu nome aí é porque eu não quero me ver na rua só quero me ver o preso quem que não quer te ver na rua não sei senhor não sei tem já tentado até me matar já hoje pode acusar de furto de bicicleta de furto de outras coisas aí num hotel Santa Maria tem vírus teu aí tem que ter que ter quebrar de segurança já tentaram até me matar já hoje quem foi que tentou te matar aí Vanderlei quem foi não sei não cara não sei não tem que ser que tentaram me matar teve uma loja ali também que tão te acusando de ter arrombado é verdade não sei nem tu tá falando teu nome aí o povo rapaz aqui gente ele tá sendo apresentado né aqui na delegacia regional de Bacabal Vanderlei a informação que ele é suspeito de praticar vários furtos aqui na cidade de Bacabal viu ali na rodoviária Vanderlei esse furto da bicicleta no hotel Santa Maria é verdade isso aí foi tudo ah mas uma boa aqui quem foi que tentou te matar não sei não cara sei que tentaram encontrar minha vida mano é só isso que eu sei tudo dentro os caras tão querendo te matar aí né rapaz mora em qual bairro aqui mora onde mora na rua não tem casa não tem minha mãe depois que minha mãe morrer eu fiquei foi só no meio do mundo é viciado em drogas não tem ninguém não tem ninguém no mundo não tem ninguém não tem ninguém no mundo tem tua mãe cadê tua mãe irmão tem não eu tenho irmão eu tenho irmão mas mesmo que não ter cara não te ajuda tem irmão né e Vanderlei mas tu é usuário de drogas sou cara é viciado né já tentou sair dessa vida aí dessas drogas já cara mas não tem como não tem nem uma casa de recuperação ninguém quer não é né Vanderlei eu tô ruim só isso que eu sei tem ruim que tu fala assim tua situação aí tá complicada é até com seis dias que eu não dormo eu tenho 24 horas com medo dos outros me matarem e hoje tentaram te matar e que horas foi isso Vanderlei que tentaram te matar aí era umas quatro horas era só uma pessoa dois caras como é que foi era quatro era quatro o cara me deu só quatro tiros quatro tiros e riba de milho chegaram a atirar em dias quatro tiros e errou onde foi o local não sei não tem isso aqui me daram quatro tiros só isso que eu sei não lembro onde foi não local não quero conversar mais não cara é Vanderlei essa figura aí já é conhecida tanto da imprensa da polícia da sociedade vem dando um certo trabalho e por determinação do comando 15º a major Leila e o subcomandante capitão Ferreira a gente tem intensificado a busca por esses indivíduos que vem tirando a paz e a tranquilidade da sociedade bacabalense e Cabo ele foi preso onde? foi ali próximo a loteira de Cassandres ali na rua grande com a Maranhão Sobrinho a polícia já estava de olho nele devido a esses furtos que ele vem cometendo? sim a gente estava tentando ver se conseguia localizá-lo ele passou pela guarnição foi reconhecido foi abordado e a gente fez contato com o Copom solicitando a viatura também tentamos localizar os produtos furtados ele falou o endereço a gente foi até esse endereço mas infelizmente os produtos que ele fez o roubo nesses últimos dias não foi encontrado e a gente entrou em contato com as vítimas e veio fazer a apresentação do mesmo aqui na delegacia ele é suspeito de vários arrombamentos e furtos inclusive ele acabou de dizer aqui que hoje mesmo já tentaram matar ele agora ninguém sabe quem foi que ele já praticou vários delitos aqui na cidade bacabal e ele chegou a relatar que hoje cerca de 4 pessoas efetuaram disparos contra ele eu acredito que não seja verdade essa tentativa de homicídio porque 4 pessoas contra ele possivelmente teriam logrado o êxito mas o mundo do crime ele só oferece isso ele só oferece rivalidade e rixas e quem não tenta se adequar termina fazendo a passagem para o outro lado o outro lado o o o o o